Bom dia pessoal e bem-vindos a mais um vlog. Então eu hoje estou no Colombo e estão a ver este cabelinho? Pois é, eu vim mudar de visual e vocês vão comigo e vão ver tudo. Bora lá! O que será que eu vou fazeeer? Estou a ver? Bora! Bora lá! Olá pessoal! Então, eu e o meu cabelão já chegámos a casa e eu acabei por não gravar o resultado final quando saí de lá. Eu estava assim com umas ondinhas, mas eu tirei uma foto, portanto se vocês quiserem ver está no Instagram e agora já cheguei a casa, já tirei a maquiagem, já estou de pijaminha. Entretanto, estava imensa umidade na rua, portanto adeus ondas. Todo aquele ondulado que eu tinha no cabelo morreu, mas ele está perfeito. Tipo, olhem só o tamanho deste cabelo, eu nunca tive um cabelo tão grande na vida. O meu cabelo o máximo que cresceu foi tipo isto. E estou muito contente com o resultado, eu só tenho que agradecer à Myos pelo excelente trabalho. Eu espero que vocês gostem deste vlog e agora eu vou vos mostrar a escovinha própria para pentear cabelo com extensões. Esta é a escova da Myos, ela é própria para cabelos com extensões e ela é linda de morrer, ela é assim cor-de-rosa com uma espécie, parece um efeito molhado. Ela é mesmo tipo linda. Depois de sair da Myos eu fui à Sephora comprar Invisibubble, daqueles mesmo, mesmo, mesmo pequeninos. Vamos ver se eu consigo abrir, porque eu agora vou fazer imensos penteados, não é, com o cabelão destes. Ai, portanto eles são assim. Mesmo muito pequeninos para fazer penteados e, yep. É isso pessoal, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal e dar o vosso like, que é isso. Tchau!